Homem descobre traição de esposa após ela dizer que ia para a academia. Amigos flagram mulher casada e conta tudo para o marido. Você já ouviu falar do amigo da onça? Então foi praticamente isso que aconteceu com os homens que gravam o vídeo. Após flagrar mulher casada, eles foram até o local da casa do marido da mulher e contou tudo o que aconteceu. Segundo os homens, a mulher toda tarde traía seu marido. Eles ainda dizem que o ato acontecia quando a mulher dizia que ia toda tarde para a academia. Mas na verdade, ela ia trair seu marido com outro homem. A mulher é casada e o cara vai vazar o catarrado! Aqui, olha! Aí, bebê! 40, hein? Não vai ser! Entendeu ou não? A mulher estava com o cara lá agora, cara! Ela não boa! Bota o copinho, bota o começo do meu filho! Já faz uns dois também! Ela me passa assim, entendeu? Vai ver a casa dela! Todo dia de tarde! Qual o cara aqui? Peguei a motocrossa e o cara vai me picar! Não é justo isso aí! Entendeu? E aí, o que você acha dessa situação? Os homens fizeram certo? Já comenta aqui embaixo!